Conheça os sortudos do Cametá Festival de Prêmios do dia 4 de fevereiro. Primeiro prêmio, Raimundo do Socorro. Segundo prêmio, Maria Edelina. Terceiro prêmio, Luciano dos Santos. Quarto prêmio, Valdecir Moreira. Quinto prêmio, Robert Valandrade. José Carlos da Silva. E Jennifer Raquel. Galera, é o seguinte, a gente fazendo a entrega com a equipe do Cametá Festival de Prêmios da premiação do quinto prêmio. A gente chegando até a casa da Jennifer Raquel, que acreditou, comprou, foi uma das três ganhadoras da quinta rodada, levando pra casa, ou melhor, recebendo na casa 4 mil reais. A Jennifer é a menina que, por ser de menor, é a avó que recebe o prêmio. Agora fale pra gente, tá feliz em ganhar 4 mil reais com a neta? Tô sim, tô feliz, sim. Acreditou e a sorte veio? É, acreditei e a sorte veio. Parabéns. Lembrando que a Jennifer comprou, acreditou e agora recebe a premiação de 4 mil reais. Compre, acredite, torça, comemore e ganhe você também. Cametá Festival de Prêmios, um festival de prêmios pra você.